RKA4JL Olá, tudo bem com você? Nesta videoaula, a gente vai falar dos elementos da narrativa. A gente vai ver que toda história, seja lida em um livro ou assistida na televisão, no cinema, possui alguns elementos, algumas características em comum, como cenário, protagonista, conflito e resolução desse conflito e um narrador. Para este vídeo, eu trouxe uma pequena narrativa do escritor Franz Kafka. Vamos ler ela e tentar encontrar todos os elementos que compõem a narrativa, que compõem a história. Ela começa assim. Era de manhã bem cedo, as ruas limpas e vazias e eu ia para a estação de trem. Quando olhei no relógio, vi que estava atrasado. Precisava me apressar bastante, pois era novo na cidade. Mas, felizmente, havia um guarda por perto. Corri até ele e perguntei pelo caminho. Bom, esta é a pequena narrativa. Você pode encontrá-la em livrarias para poder ler o seu final, já que eu não trouxe ela inteira para o nosso vídeo. Bom, vamos tentar prestar atenção, então, em alguns trechos que nos mostram claramente todos os elementos. Só desta narrativa, a gente já conseguiu perceber algumas coisas específicas que criam o enredo, que criam a história. Essas características são, existe um homem atrasado, que chega na cidade e que pede ajuda. Disso, a gente já consegue encontrar alguns dos elementos. Na primeira linha, a gente já tem a palavra eu. Bom, aí a gente já consegue tirar dois elementos da narrativa. Se a gente ler ela do começo, a gente vai ter a seguinte frase. Era de manhã bem cedo, as ruas limpas e vazias, e eu ia para a estação de trem. Bom, só nesta pequena frase a gente já consegue perceber que o narrador, ou seja, aquele que está contando a história para a gente, aquele que está narrando a história para a gente, é o próprio protagonista. O protagonista é aquele personagem principal de uma história. Nesse caso, e em outros casos, ele pode também ser o narrador, ou seja, ele pode estar contando a sua própria história. Quando a gente lê que eu ia para a estação de trem, a gente já sabe que o narrador é o próprio personagem, que, no caso, foi para a estação de trem e viveu a história. Se a gente continuar lendo, a gente vai encontrar frases como Estava atrasado, era novo na cidade e perguntei pelo caminho, lá na última linha. São essas frases que mostram para a gente quais são os elementos dessa narrativa, dessa história. Como eu disse lá no começo, a gente tem a frase Eu ia para a estação de trem. A gente sabe, então, que o próprio narrador é o protagonista. Logo em seguida, a gente lê. Quando olhei no relógio, vi que estava atrasado. Precisava me apressar bastante, pois era novo na cidade. Aí, a gente já consegue encontrar dois elementos. Um, o conflito, que é quando ele percebe que está atrasado. E outro, o cenário, a cidade. Ou seja, toda história possui um conflito, um problema que o protagonista vai ter que resolver. Nesse caso, o problema é que ele está atrasado. Logo em seguida, a gente descobre que o cenário dessa história, o cenário em que esse protagonista está vivendo, é uma cidade. Por fim, a gente consegue encontrar a solução do conflito com a frase Mas, felizmente, havia um guarda por perto. Corri até ele e perguntei pelo caminho. Essa é a solução do problema do protagonista. O conflito é que ele está atrasado e que não conhece a cidade. Logo em seguida, ele resolve o seu problema, encontrando um guarda e perguntando pelo caminho. Essa história do escritor Franz Kafka é bastante curta, mas, como eu disse, eu não trouxe ela inteira para esse vídeo. Eu gostaria, então, que você procurasse por ela em uma livraria para que você conseguisse encontrar toda a história e, enfim, conseguisse perceber como a solução para o protagonista acontece realmente. Esse exemplo que eu trouxe é só para a gente perceber o que são cada um dos elementos e como eles apareceram nessa história, tudo bem? Bom, nesse vídeo, a gente falou dos elementos da narrativa. A gente viu o cenário, que é onde acontece a história ou partes da história. A gente viu o protagonista, que é o personagem principal da história. A gente viu o conflito gerador, que é o que desencadeia a narrativa, ou seja, que é o que cria as ações dos personagens e do protagonista que vão levar à solução desse conflito. A solução, nesse caso, então, é o que resolve o problema. E, por último, a gente viu o narrador, que é quem conta tudo, quem conta a história para a gente. Que, nesse caso, na historinha que eu trouxe para esse vídeo, o narrador é o próprio protagonista, o próprio personagem que conta a sua história. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido bem o conteúdo dessa aula. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!